Fala, galera! Notícia quentíssima sobre o BBB. Perfil de Juliette no Twitter é suspenso. Gente, como assim? Ela com milhares de seguidores no Twitter bombando. E é suspenso? Como assim? Vamos entender essa história? O perfil de Juliette no Twitter foi suspenso pela plataforma. Os administradores da página da Paraibana, que está confinada no BBB, avisaram que o motivo foi o excesso de vídeos de outras plataformas que foram compartilhadas. Entre aspas. Aviso. A conta do Twitter de Juliette foi suspensa pelo alto volume de vídeos indexados referentes a outra plataforma. Já estamos tomando as providências e em breve ela deve voltar. Enquanto isso, criamos esta conta reserva. E colocou lá o arroba. Logo, a suspensão veio à tona. Os fãs de Juliette especularam se não foram torcidas de outros participantes que começaram a denunciar o perfil com o objetivo de derrubar a página. A equipe de Juliette se apressou em negar esse boato e afirmou que pode demorar alguns dias para o acesso voltar. Entre aspas. Gente, ninguém derrubou a conta de ninguém. É por conta dos vídeos. Calma, vamos tentar resolver. E aí tem uma série de tweets confirmando que de fato não foi, enfim, é fandom de outras pessoas que estão lá dentro. que movimentaram para que o perfil dela fosse derrubado. De fato, é um problema da plataforma mesmo que eles estão tentando resolver. Mas, nossa, gente, o Twitter, nesse momento do jogo, é uma mão na roda, né? Porque é no Twitter que movimenta as hashtags. É no Twitter que movimenta, enfim, os fandoms para a votação e etc. Que bom que ela não está nesse paredão para, enfim, não atrapalhar todo o processo de votação, né? Se você gostou desse vídeo, não se esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, porque eu estou aqui agora, já que não estou ao vivo, estou aqui ao longo do dia compartilhando notícias quentíssimas do BBB com vocês.